O que você encontrou, Nanika? Que tal se eu ficasse com isso? Eu acho que não. Que decepção. Bem-vindo de volta ao mundo dos vivos. Você não parece muito bem. Todas as unidades, encontrem a garota e não me atrapalhem. Tem algo de errado com você. Algo diferente. É o pé que tem dentro de você, não é? E a culpa que lhe sente. E o pé que tem dentro de você. Algo diferente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.